O desafio do vídeo é ser a Yu-Gi-Oh! Forbida e Membros vencendo todos os adversários em até no máximo 5 turnos. Cartas do tipo armadilhas, equipamentos, destrutivas e magia de campos estão todas liberadas para usar durante o modo campanha. Escolhi o nome do jogador e fui avançando na história, indo em direção à casa de cartas, o card shop, para dar aquela olhada no deck, para ver se eu tinha aí a carta rejeque. Não dá para iniciar aí Yu-Gi-Oh! Forbida e Membros sem a carta rejeque, já que essa carta auxilia bastante nos primeiros duelos. E fui aí para o free duelo, duelar com o Duel Master K. Uma eternidade depois. Joguei 167 partidas com o Duel Master K. Ganhei de Duel Master K muitas cartas. Cartas do tipo dragão, cartas do tipo zumbi, cartas do tipo feras, bestas, fadas, cartas do tipo trovão, raios, cartas do tipo fogo, cartas do tipo rochas, cartas do tipo equipamento. Juntei tudo do meu deck, fiz um deck bem bacana e já estava preparado para o primeiro adversário do jogo, o Saimuran. O Saimuran já estava ali levantando a fada do dragão d'água, enfiando ela na presa da besta, fazendo a Negokal, jogando a Negokal ali no campo em modo de ataque. O Saimuran já pegou a carta dele, já virou ela para a moda de defesa, levantei a ouveira, enfiei ela na vibra. Já fiz ali o cachorrão, o cérebro. Joguei o cachorrão ali no campo, destruí a carta do Saimuran, o espectro dele ali com a Negokal e dei dano nele ali com o cérebro, o cachorrão. Em seguida ele virou a carta dele para a defesa, levantei o panda, joguei o panda ali no campo, destruí a carta do Saimuran ali com o panda Maga da Fé. Dei dano nele ali com o cachorrão e também dei dano nele com a Negokal, que estava forte, bonita ali no campo. Em seguida ele virou a carta dele novamente ali para a defesa, para se proteger, levantei ali outra lobo, joguei o lobo no campo, destruí a carta do Saimuran ali, o limbo dele com o panda. Dei dano nele com a Negokal e finalizei. No quarto turno o Saimuran, em seguida, já estava ali preparado para jogar com a Theia, um adversário do início aí, que mais é treinamento. Já fui levantando ali o Mamute, o Rei Mamute, jogando o Rei no campo ali bem forte, em modo de ataque. A Theia é medrosa, já pegou a carta dela e já virou ali para a defesa, levantei a Musa, enfiei na Musa ali a Malévola, deixei a Musa bem equipada no campo ali forte. Ataquei a carta dela ali, o Espectro destruí com o Rei Mamute e dei dano nela ali com a Musa. A Theia já virou a carta dela também para a defesa, para se defender ali, em seguida, foi só levantar ali o dragão de um olho só, enfiar ele no Tandar, fazer ali o Dragão Trovão. Destruiu o Tomossauro com o Rei, dar dano com a Musa e dar dano também com o Dragão Trovão. Em seguida, a Theia novamente ali já virou a carta dela para a defesa, peguei a Rayjack, passei a Rayjack na Theia, dei dano nela ali com o Rei Mamute, dei dano também com a Musa. E finalizei no quarto turno a Theia com o Dragão Trovão. Agora era encarar o primeiro Aldeão, já estava ali, levantando o Fantasma de Chamas, colocando ali o Fantasma da Chama no campo. Em modo de ataque, o Aldeão já virou a carta dele para modo de defesa. Em seguida ali, dei aquela olhada, levantei a Musa, coloquei nela o Cyber Escudo, deixei a Fadinha mais forte, destruí a carta do Aldeão ali com o meu zumbi. Dei dano nele ali com a Musa, com a Fada, em seguida ele pegou ali a carta dele e já virou de novo para a defesa. É bem tranquilo o Aldeão, é praticamente aí um tutorial. Já fui levantando o Dragão, enfiando nele o Trovão, fazendo o Dragão Trovão, destruí a carta dele e uma rochinha. Com o meu zumbi, dei dano nele com a Musa, a Fada e dei dano também com o Dragão Trovão. No quarto turno, era a vitória, já estava ali de novo levantando ali a Criança do Trovão, colocando a Criança do Trovão em cima do Dragão Trovão. E fazendo ali o Dragão Trovão de duas cabeças, destruí o inseto dele com o meu zumbi, meu Fantasma de Chama, dei dano nele com a Musa. E finalizei ele também no quarto turno com o Dragão Trovão de duas cabeças. Agora é encarar o menino, o Garotinho das Sardas, isso é um pouco mais complicado. Já está levantando ali os Dragãos de um olho só, jogando o Dragão de um olho só no campo ali em modo de defesa. O Dragão Escudo, ele também vem na defesa, ele virou a cara dele para a defesa. Eu levantei o Mestre, levantei também o olho e fiz ali o Cachorrão. O Cervos destruiu o Caracol ali do Aldeão 2, o Garotinho, em seguida ele vira a cara dele para a defesa. Eu dei uma olhada nas minhas cartas, levantei a Musa, enfiei ali na de Silverhawk, fiz a Areia Mística, taquei a Malévola em cima, fiz ali a Areia Mística equipada bem forte. Destruí a cara dele com o Cachorrão e dei aquele dano forte ali com a Areia Mística equipada. Estava bem forte ali, a minha rotinha, ele vem na defesa, em seguida ali é só levantar a Vibra, o Panda fazer o Cachorrão. Joguei o Cachorrão, o Cervos no canto, destruí ele a cara dele, o Tartaruga que ele jogou no campo, dei dano ali com a Areia Mística, dei dano também com o Cachorrão. Levantei ali o Dragão Escudo e finalizei a partida no quarto turno com o Aldeão 2. Agora era encarar o velhinho simpático, o Aldeão 3, esse costuma também dar trabalho, já fui fazendo ali a Negocal, enfiando a Negocal ali a Malévola, deixando ela bem forte ali no campo em modo de ataque, já não dava mais para o velhinho simpático, o Aldeão 3. Fiz ali o Cachorrão Cervos, joguei ele no campo também, destruí ele a carta dele, o Artista das Trevas, e dei aquele dano bem legal ali com a Negocal, bem forte ali no campo, ele vem na defesa, em seguida ali foi só levantar a de Silver Rock, jogaram na Fada Bruxa, fazer a Areia Mística, destruí ali a carta dele, a Sentinela dele, dar dano nele ali com o Cachorrão, e também com a Negocal, agora era finalizar a partida também no quarto turno, não passaria do quarto turno, aí eu resolvi fazer ali o Dragão Trovão de Duas Cabeças, para dar aquela enfeitada na partida, destruí ele a cara dele, o Spell Caça ali com a Minha Areia Mística, peguei o Dragão Trovão de Duas Cabeças, e finalizei a partida no quarto turno com o velhinho, agora ele encarar o Joe, já está levantando ali a presa da besta, enfiando dela de Silver Rock, fazendo o Cachorrão, jogando os cérebros ali no campo, em modo de ataque, o Joe já pegou a carta dele, já virou ela para a defesa, ela se protegendo, levantei ali a Lua Mística, joguei ela em cima do Cachorrão, deixei o Cachorrão muito forte, destruí o espectro do Joe, a carta zumbi dele bem fraquinha, em seguida ele pegou a carta dele, virou ela para a defesa, levantei o Pinguim, joguei o Pinguim no campo, ataquei e destruí a carta ali do Joe e o Jarro dele, e dei dado dele ali com o Cachorrão, em seguida ali o Joe já virou novamente a carta dele para a defesa, se protegendo de ataques, eu levantei a Criança Trovão, joguei a Criança Trovão ali no campo, destruí ali a Panta do Joe, e dando ele ali com o Pinguim e também com o Cachorrão, agora era finalizar a partida no Joe, e não podia passar do quinto turno, usei a carta Hijack, destruí ali a casa do Joe, e dei dando ali com o Cachorrão Cervos e finalizei a partida no quinto turno, agora era encarar aí o Ceto, o Ceto Caiba logo no início, já peguei a ovelha, já coloquei ela em cima de Silver Rock, já fiz ali o Cachorrão, o Cervos já estava me dando muita força nesse início do jogo, eu tinha bastante cartas do tipo Feras, dá pra fazer bastante Cachorrão aí, logo no início peguei o Lobo ali, joguei em cima ali do Mestre, o Lobo foi descartado, fiquei com o Mestre, destruí ali a Criatura de Chamas, e dei dano ali com o Cachorrão bem forte ali, o Ceto já estava ali colocando a carta dele em modo de defesa, levantei ali a Presa da Besta, joguei em cima do Lobo ali, descartei o Lobo e fiquei com a Presa da Besta, ataquei e destruí o Mago do Tempo, dei dano ali com o Mestre, e também com o Cachorrão bem forte ali, em seguida era finalizar agora também o Ceto, no quarto turno não podia passar, peguei ali a Fada do Dragão d'Água, coloquei a Fada no campo, destruí ali a Topeira do Ceto, dei dano com o Cachorrão ali bem forte, dei dano também com o Mestre, e finalizei a partida no quarto turno com o Ceto, agora era seguir na história, ir em direção aí ao castelo, passar aí as dificuldades do castelo, e ser humilhado, e muito bem humilhado aí, pelo Lorde Renshin, o adversário do início aí, que vem só mesmo pra ganhar da gente, a gente tem que entregar essa partida aí pro Renshin, não tem jeito, tem que perder, eu já estava ali levantando a minha Vibra, colocando a Vibra ali no campo em modo de ataque, o Renshin veio pra cima da Vibra ali, bem forte ali com o Dragão Caveira Negro, e já destruiu a Vibra me dando dano forte, peguei o Dragão Escudo de um Olho, ataquei ele ali, perdi aquele punhado de ponto, o Renshin veio ali, colocou uma Carta Mágica, e me atacou ali com o Dragão Caveira Negro, e finalizou a partida, bem fácil aí, em seguida veio o campeonato, agora sim, as coisas ficavam melhores, os adversários agora, são um pouco mais fortes, as coisas começam a se complicar, e o primeiro adversário aí que a gente joga, é o garoto aí dos dinossauros, o Rex, no Rex já estava levantando ali, a Deusa, jogando a Deusa na de Silver Rock, fazendo a Areia Mística, equipando ela ali, com a minha Maléfica, deixando ela bem forte ali, a Areia Mística minha, ficou imponente ali no campo, forte, 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 levantei ali, o Lobo, equipei ele com a Lua Mística, joguei ele no campo, destruí a planta ali, do Rex, dei dano nele ali, com a Areia Mística, a partida também, já estava na minha mão, contra o Rex, não dava mais para ele, ele veio na defesa, em seguida, levantei a ovelha, levantei a planta, fiz ali o Lobo Flow, ataquei, destruí a cara dele ali, com o meu Lobo, dei dano nele ali, com a Areia Mística, e dei dano também, com o Lobo Flow, agora era só finalizar a partida, no quarto turno, não tinha que passar nesse turno, não precisava, a presa da besta no campo, destruí ali, a bola dele, e dei dano nele ali, com a Areia Mística, e finalizei o Rex, no quarto turno, agora era o menino dos insetos, o Ivo já estava ali, levantando uma besta, presa de prata, jogando ela em cima ali, da de Silver Rock, a roxinha de fogo, fazendo o cachorrão, o Cérbio, joguei ele no campo ali, em modo de ataque, o Ivo já pegou a cara dele, virou ela para a defesa, levantei ali a plantinha, o dragão escudo, e o pinguim, já fui fazendo ali, o dragão trovão, de duas cabeças, joguei o dragão trovão, de duas cabeças no campo, destruí o rei fantasma dele, e dei dano nele, ali forte, com o dragão trovão, de duas cabeças, em seguida, ele veio ali na defesa de novo, virou a cara dele para a defesa, para se proteger, peguei a vibra, levantei ela, joguei ela em cima da presa, de prata, fiz outro cachorrão, destruí a cara dele, um inseto ali, com o cachorrão de dano nele ali, com o dragão trovão, de duas cabeças, e também ali, com o outro cachorrão, com outros cérebros, sobrou poucos pontos de vida, agora era finalizar a partida, contra o Ivo, já fui levantando o lobo, colocando o lobo ali no campo, destruí a cara dele ali, com o cérebros, o cachorrão inseto, que ele colocou ali, finalizei ele, com outro cachorrão, no quarto turno, agora era encarar a Mai, a bela Mai, suas feras, suas bestas aladas, já fui fazendo ali, o cachorrão, jogando o cachorrão ali, forte no campo, em modo ataque, a Mai medrosa, já pegou a cara dela, e tombou ela ali, para a defesa, levanta em três cartas, um dragão, uma planta, e um trovão, fiz o dragão trovão, de duas cabeças, joguei ele no campo ali, bem forte, ataquei, não deu para destruir, a cara da Mai ali, ganhou força, o monstro dela contra o meu, se igualou, e não deu para destruir, destruí ele ali, com o dragão trovão, de duas cabeças, em seguida ali, a Mai tombou, a cara dela para a defesa, peguei ali o olho, enfiai ele na presa de prata, fiz o cachorrão, equipei ele com a lua mística, deixei ele forte ali, ataquei a cara dela, coroa dela, e um pássaro coroa, dei dan nela ali, com o dragão trovão, duas cabeças, e também com os cérebros, o cachorrão, em seguida, ela virou a cara dela também, para a defesa novamente ali, levantei o dragão zumbi, coloquei ele no campo ali, ataquei, destruí ali, o castor guerreiro, com o meu cachorrão, dei dano ali, com o dragão trovão, e finalizei a partida, no quarto turno, contra a Mai, agora, encarar o bandite, um adversário, que pode ser bem difícil, já fui levantando, a ovelha, a musa, fazendo a Negokal, jogando a Negokal, ali no campo, em modo de defesa, o bandite, também veio ali, na defesa, ele pegou a cara dele, já tombou ela ali, se protegendo, levantei ali, o mestre, levantei também, a fada do dragão d'água, e a Malévola, fiz a Negokal, equipei ela com a Malévola, deixei ela imponente, e forte, ataquei a carta, do bandite, destruí ela, e dei aquele dano forte, ali com uma Negokal, em seguida ali, o bandite, virou a carta dele, novamente, para a defesa, não dava para ele, eu estava com a partida, ali praticamente, nas mãos, levantei uma planta, levantei a presa da besta, fiz ali o Lobo Flor, ataquei e destruí ele, a máquina do bandite, dei dano nele, com a Negokal, e também, com a outra Negokal, agora, era finalizar a partida, não precisava também, chegar, ao quinto turno, coloquei ali, o dragão zumbi, no campo, ataquei e destruí, a carta do bandite, ali o Borox, com o Lobo Flor, ataquei ele também, com a Negokal, e finalizei o bandite, no quarto turno, em seguida, era encarar, o Shad, um adversário, que é tranquilo, tranquilo, já fui levantando, um dragão, colocando nele, uma planta, fazendo ali, o Rei da Selva, jogando o dragão negro, o Rei da Selva, no campo, em modo ataque, ele veio na defesa, em seguida, levantei o lobo, enfiei nele o olho, ali, joguei no campo, ali o cachorrão, destruí ali, o pergaminho do dragão, do Shad, e dei dano nele, com o Rei da Selva, em seguida, ele virou, a carta dele, para a defesa, o Shad, é o adversário, tranquilo, já fui levantando, o dragão escudo de um olho, colocando nele, a de Silvio Rock, a roxinha de fogo, fazendo ali, o apedrejado, o dragão de pé, destruí a carta dele, de dano nele, com o cachorrão, e também, com o Rei da Selva, em seguida, ali, o Shad, vira a carta dele, novamente, para a defesa, o dragão zumbi, no campo, ataquei ele, com o apedrejado, destruí-lhe, a rã limo dele, dei dano nele, com o cachorrão, o Cervos, e finalizei ali, o Shad, no quarto turno, em seguida, era encarar, o Bakura, o Bakura, é osso, já odeia, aquela olhada, levantei o lobo, coloquei a presa da besta, em cima do olho, e fiz ali, o cachorrão, joguei o cachorrão, ali no campo, o Cervos, o Bakura, virou a carta dele, para a defesa, dei aquele olhado, da minha mão, decidi pegar o mestre, e a rocha, fazer ali, mais um cachorrão, joguei no campo, ataquei a elfa dele, destruí ela, e dei dano nele, ali, com o outro cachorrão, estava bem, caí contra o Bakura, que tinha a Rajek, na mão, agora sim, eu levantei outra rocha, e fiei no dragão, fiz o apedrejado, o dragão de pedra, destruí ali, o espírito dele, ali, com o meu cachorrão, dei dano, com o outro cachorrão, e dei dano, também, com o dragão de pedra, agora, era finalizar a partida, era só levantar a Rajek, passar a Rajek, no Bakura, e atacar ele, com o apedrejado, e finalizar a partida, no quarto turno, em seguida, o adversário, pegas, o cara do olho, do milênio, esse é bruto, já fui levantando ali, duas caras, com uma fada, levantando o spell cast, fazendo ali, a bruxa, equipando ela, deixando a bruxa, ali, forte no campo, a feiticeira, no campo, em modo de ataque, o pegs, virou a carta dele, para a defesa, fiz o apedrejado, joguei o dragão de pedra, ali, no campo, ataquei ele, destruí ele, o mago sem rosto, com a feiticeira, e dei dano, ali, com o dragão de pedra, a partida, parece que era minha, mas o pegs, ali, veio com o Bicuri Box, já quebrou, minha carta, com o Bicuri Box, levantei um dragão, e uma planta, fiz ali, o rei da selva, destruí ali, o Bicuri Box dele, com a meia feiticeira, que ganhava até força, quando o Bicuri Box, dei dano nele, ali, com o rei da selva, agora sim, a partida, parece que era minha, contra o pegs, não dá para ter muita certeza, ele pode, fazer uma surpresa, no final, já estava ali, fazendo o cachorrão, destruí o rato dele, ali, com a feiticeira, dei dano nele, ali, com o rei da selva, e finalizei, a partida ali, com o cachorrão, no quarto turno, com o Pegasus, em seguida, era encarar agora, a Isis, a rainha, das serpentes, ela usa muito, carta, serpentes de água, já fui fazendo, a Nekokau, equipei ela duas vezes, para logo, mostrar para a Isis, que eu não estava, de brincadeira, ele queria levar, a partida logo, logo, ela veio na defesa, em seguida, levantei a de Silver Rock, levantei a Musa, fiz ali a areia, me chequei ela, com a Malé, deixei ela bem forte, ataquei, destruí a tartaruga da Isis, e dei dano nela, ali, forte com a Nekokau, a Isis, ali, já pegou a carta dela, e já virou para a defesa, não dava para ela mais, em seguida, ali, foi só levantar o dragão, uma planta, fazer ali, o dragão negro, o rei da selva, joguei ele no campo, ali, destruí a serpente da Isis, da Taquela, ali, com a areia mista, e ataquei ela também, com a Nekokau, e finalizei ela, no terceiro turno, agora, era encarar aí, o Kaiba, um dos adversários, complicados, porque o Kaiba, tem o dragão, de três mil, de ataque, o dragão branco, de olhos azuis, já fui fazendo a Nekokau, que ficou bonita, toda brilhando, ali, parecendo uma árvore de natal, joguei ela muito forte, ali, no campo, em modo de ataque, ele virou a carta dele, para a defesa, aí, eu fiz o dragão, um trovão de duas cabeças, com um dragão, e dois trovão, já joguei ele no campo, ali, destruí a carta dele, o papagaio dragão, e dei dano dele forte, ali, com a Nekokau, toda brilhando, esquisita essa carta, mas ficou bonita, em seguida, ele virou a carta dele, para a defesa, aí, eu levantei a rocha de fogo, joguei ela em cima do mestre, fiz o cachorrão, destruí a tartaruga dele, dei dano nele, com o dragão trovão, e dei dano também, com a Nekokau forte, finalizei, finalizei o Kaiba, no terceiro turno, agora, habilitar o soldado, pegar o mapa, e seguir na história, já estava levantando o lobo, a musa, e a lua mística, fiz a Nekokau, soquei nela, ali, a lua mística, deixei ali, a minha bestinha forte, no campo, em modo de ataque, em seguida, ali, o soldado, virou a carta dele, para a defesa, peguei a carta, a rejeque, joguei ela no campo, ali, preparando, para tirar as caras dele, quebrei ele, o leão adormecido dele, com a minha Nekokau, em seguida, novamente, ele vira a carta dele, para a defesa, levantei ali, a minha Cleide, coloquei nela, o panda, e o escudo, fiz ali, outra Nekokau, bem forte, usei a carta, a rejeque, tirei a carta dele, dei dano nele, com a primeira Nekokau, e também, com a segunda Nekokau, bem forte ali, tem um dano, bem legal, em seguida, ali, ele virou as caras dele, para a defesa, levantei a fada bruxa, toquei nela, uma planta, fiz ali, a rainha das flores, coloquei a malevro, deixei ela forte, destruí ali, a chuva dele, dei dano nele, com a Nekokau, e finalizei, a partida, no quarto turno, com a outra Nekokau, em seguida, era jogar, contra o Joe, e encarar, a fúria, do dragão negro, de olhos, vermelhos, do Joe, e ele sempre usa essa carta, levantei a deusa, de Silverhox, e já coloquei nela, o cyber escudo, deixei ali, a areia mística, forte também, no campo ali, já protegendo, o meu campo, contra o dragão negro, em seguida, ali foi só fazer, o dragão trovão, de duas cabeças, joguei ele no campo ali, destruí a cara dele, ali o gítra dele, com a minha areia mística, e dei aquele dano, forte ali, com o dragão trovão, de duas cabeças, o Joe, já pegou a cara dele, já virou ela, para a defesa, levantei ali, a ovelha, enfiei nela, de Silverhox, e a roxinha de fogo, quebrei ali, a cara dele, com o cachorrão, o guarda do pântano, dei aquele dano, forte ali, com o dragão trovão, e finalizei o Joe, aí no terceiro turno, com a areia mística, em seguida, aí, era jogar, contra a Teia 2, uma adversária, que tem algumas fadas, com a defesa mais alta, já fui fazendo, ali a Negokal, enfiando nela, um machado do desespero, deixando a Negokal forte, jogando ela no campo, em modo de ataque, já era muito, para a Teia, a Teia veio, em modo de defesa, levantei ali, carta fiz ali, a área mística, ataquei o ovo dela, quebrei o ovo dela, e dei dano nela ali, com a minha Negokal, em seguida ali, ela virou a carta dela, para a defesa, levantei a musa, levantei ali, uma plantinha, fiz a rainha das folhas, joguei a rainha das folhas, destruí ali, a fada dela, dei dano nela ali, com a Negokal, e também, com a rainha das folhas, agora era só, finalizar a partida, ela veio na defesa, levantei ali, o fantasma, fiz ali, o cachorrão, joguei o cachorrão forte, destruí outra fada ali, a empuleta dela, dei dano nela, com a Negokal, e finalizei, a Teia 2, no quarto turno, em seguida, fui habilitar, o mago do campo, esse é zica, não dá, para facilitar, com esse cara, já fui fazendo ali, a Negokal, equipei ela, uma, duas vezes, e ela ganha força, no campo de capim, já estava, fortíssimo ali, contra, o mago do campo, ele veio com a cara de defesa, que me assustou ali, eu achei que era o escudo, se fosse o escudo, já era, não dava, para ganhar dele, até no quinto turno, já fui levantando, um punhado de carta, ali para abrir espaço, não precisava, ficar com muitas cartas, que não me ajudasse, e fiquei com medo ali, ataquei ele ali, com a minha Negokal, não era o escudo, quebrei a carta dele, dei dano nele, com o rei abóbora, aí eu aproveitei, fiquei ali, até mais feliz, ele veio ali, me atacou com a guerreira, já quebrou, meu rei abóbora, deixou a carta dele, em modo de ataque, aí eu levantei, três cartas, dois dragão, e um trovão, e fiz o dragão, um trovão de duas cabeças, ataquei ele, destruí a guerreira dele, e dei aquele dano forte, nele ali, com uma Negokal, mostrando que a partida, também já era minha, já estava na minha mão, ele veio na defesa, em seguida ali, resolvi fazer ali, a rainha das folhas, não precisava, nem apelar muito, destruí ele, o jovem touro dele, dei dano forte nele, com uma Negokal, e finalizei ali, o mago do campo, no quarto turno, não dá para encarar os chefes, com o deck que eu estava, dois mil anos depois, foi então, eu tive que batalhar, aí com alguns adversários, batalhei aí com o Kaiba, batalhei com o Pegasus, batalhei com o Mago do Campo, e já tinha batalhado aí, quando é o Master K, juntei aquele punhado, de carta boa, muitas cartas fortes, no deck, juntei essas cartas aí, com minhas cartas, de equipamentos, cartas destrutivas, mágicas de campo, fiz aí, aquele deck parrudo, bem forte mesmo, preparado, para encarar aí, as adversidades, dos chefes finais, já que os chefes finais, são muito poderosos, a gente precisa aí, de um deck bem parrudo, e já fui aí, para o primeiro, carinha da água, encarar aí, o Mago da Água, já estava levantando, o Mago Negro, enfiando nele, a Mega Morph, deixando ele poderoso, ali no campo, em modo de ataque, o carinha da água, já virou a carta dele, para defesa, levantei Meteorico, enfiei ele lá, a Mega Morph, deixei ali, o dragãozinho, muito forte, destruí ali, o tubarão, comedor de homem dele, já vi aquele dano, forte nele ali, com o Meteorico, em seguida, ele pegou a carta dele, e já virou ela, para defesa, não dava, para ele fazer mais nada, fiz ali, o dragão, um trovão de duas cabeças, estava muito poderoso, quando o primeiro, carinha da água, destruí a tartaruga dele, ali, ataquei ele, com o Meteorico, e finalizei ele, no terceiro turno, já estava ali, preparado, para encarar, o segundo, carinha da água, o segundo, carinha da água, é um pouco mais difícil, mas já estava, levantando o Meteorico, enfiando nele, o castelinho, deixando o Meteorico, de quatro mil, no campo de água, não dava mais, também, para o segundo, carinha da água, ele veio na defesa, levantei ali, o caminhar, enfiei nele, a Mega Morph, deixei ele poderoso, destruí ali, o muro dele, a parede dele, dei aquele dano, forte nele ali, com o Meteorico, ele veio na defesa, em seguida, ali, foi só pegar ali, o Gaia, o cavaleiro feroz, destruir ali, a carta dele, a Megami dele, ali, com o Kaminari, e dar aquele dano, forte ali, com o Meteorico, e finalizar ele, também, no terceiro turno, aí, eu fui correndo, ali, para as montanhas, fui fazer a trilha, da Serra do Morro, já estava, levantando ali, a maldição do dragão, enfiando nela, o pinguim elétrico, fazendo ali, o dragão, um trovão, de duas cabeças, deixando ele forte ali, no campo, em modo de ataque, ele veio na defesa, em seguida, peguei o Meteorico, que fica muito forte, nesse campo de montanha, destruí ali, o rei da selva dele, e dei aquele dano, monstruoso ali, com o Meteorico, que estava monstro, nesse campo de montanha, ele veio na defesa, peguei ali, o cavaleiro, joguei o cavaleiro no campo, destruí a carta dele, uma águia dele, ali, com o meu dragão trovão, e finalizei ele ali, no terceiro turno, com o Meteorico, forte o Meteorico, nesse campo, e já estava preparado, também, para encarar, o segundo, carinha da montanha, já estava ali, levantando o dragão, rastejante, enfiando nele, o caminari, fazendo ali, o dragão trovão, de duas cabeças, joguei ele forte, ali no campo, em modo de ataque, o segundo, carinha da montanha, já pegou a cara dele, já virou ela, para a defesa, em seguida, ele levantei o mago negro, enfiei nele ali, a magia escura, deixei o bichinho forte, ataquei ele, destruí a cara dele ali, o searu dele, com o mago negro, dei aquele dano forte nele, com o dragão trovão, de duas cabeças, ele pegou a cara dele, e já tombou ela, virou ela, para a defesa, em seguida, peguei o braco, joguei o braco ali no campo, peguei o mago negro, destruí outro searu dele, dei aquele dano forte nele, com o dragão trovão, e finalizei ele também, no terceiro turno, com o braco, estava passando fácil, aí pelos magos, já fui rapidinho, ali para o segundo, carinha do campo, o mago que pura, já estava levantando, o cavaleiro feroz, enfiando nele, uma, duas, mega moff, deixei ele, muito poderoso, acima, do guardião, do portão, o mago que pura, já veio ali, com uma carta, em modo de ataque, eu levantei, uma carta armadilha runa, coloquei ela no campo, para proteger meu campo, e destruí ali, o guardião, do portão dele, com o meu gaia, o cavaleiro feroz, em seguida, ele veio com outra carta, em modo de ataque, ele é forte, levantei o braco, o tesouro do dragão, e o castelinho, equipei as duas cartas, no braco, joguei o dinossauro forte ali, destruí o dragão, caveira negra, com o meu gaia, o cavaleiro feroz, dei dano nele, com o braco, estava poderoso, no campo ali, meu braco, eu coloquei outra carta, de equipamento, em cima do cavaleiro, ataquei, destruí outro, dragão caveira negra, dei aquele dano forte, com o braco, e finalizei ele, no quarto turno, agora era achar, o caminho, pelo labirinto, era encarar, o labirinto, a minha mão, não veio boa, já tive ali, que levantar, algumas cartas, e jogar fora, levantei o dragão, rastejante, e o meteor drago, deixei o meteor drago, ali no campo, em modo de defesa, joguei o dragão, rastejante fora, ele veio ali, em modo de defesa, em seguida, ali peguei a carta, rastejante, coloquei ela no campo, para se preparar ali, para livrar das cartas dele, ele novamente, ali veio na defesa, ele não quis me atacar, estava me poupando, aí eu levantei o cavaleiro, enfiei nele o castelinho, joguei ele no campo, peguei a carta, rastejante ali, passei o rastejante no labirinto, tirei as cartas dele, ataquei ali, com o cavaleiro, levantei também, o meteor drag, e ataquei ele, sem dó ali, não tinha jeito, tinha que arriscar tudo, ele veio para cima do meteor drag, ali com o dragão de pedra, e já quebrou, meu dragãozinho, aí eu levantei ali, a maldição do dragão, o cavaleiro, eu fiz ali, o matador de dragão, enfiei nele ali, a mega morph, ataquei ele, com o cavaleiro, destruí o dragão de pedra dele, e dei aquele dano forte nele ali, com o matador de dragão, no quarto turno, e finalizei o labirinto, em seguida, era encarar aí, o seto dois, esse é carne de pescoço, já fui pegando o meteorico, virando ele para a sol, acabou, não dava mais, para o seto dois, ele veio na defesa, em seguida ali, peguei o caminhar, enfiei nele a mega morph, deixei o caminhar ali, forte no campo, para ataquei ali, um tanto é que colocou ali o sangue, aí colocou fraco ali, aí sim, eu destruí ali o sangue, e dei dano nele, com o meteorico, aí ele veio na defesa, peguei ali, a maldição do dragão, taquei nela ali, o castelinho, joguei ela forte ali, no campo equipado, destruí a cara dela ali, bem fácil, bem tranquilo, suijinho, com o meu caminhar, dei aquele dano forte nele, com o meteorico, e finalizei ele aí, no terceiro turno, com a maldição do dragão, em seguida, fui jogar aí, com o primeiro carinha da floresta, fui fazer aqui, passei, já fui levantando ali, o cavaleiro, enfiando nele ali, a energia escura, coloquei ele no campo ali, em modo ataque, o carinha da floresta, já virou a carta dele, para defesa, levantei ali, a carta de transformação, de campo, e passei o campo, para demônio, dei força para o meu cavaleiro, e destruí o casulo, da evolução dele, em seguida ali, ele veio na defesa, levantei o mago negro, e enfiei nele, a mega moff, joguei ele forte, ali no campo, destruí a cara dele, e o besouro dele, com o cavaleiro, e dei aquele dano, terrível nele, com o mago negro, em seguida ali, ele virou a carta, para defesa, eu peguei, outro mago negro, joguei o mago negro, no campo, destruí a cara dele, com o cavaleiro, e finalizei a partida, com o mago negro, no quarto turno, e já estava ali, preparado, preparadinho, para encarar, o segundo carinha, da floresta, esse é um pouco mais forte, ele usa muita mariposa, que fica de 4 mil, nesse campo de floresta, já pus ali, a carta armadilha, para evitar ali, os danos da mariposa, ele veio de carta mágica, em seguida, levantei o gai, a maldição do dragão, e o tesouro, o dragão, fiz o matador de dragão, equipei ele com o tesouro, joguei ele forte, no campo ali, e ataquei, e aquele dano legal, com mais de 3 mil de dano ali, no segundo carinha, da floresta, ele veio com a mariposa, para cima do matador de dragão, e perdeu a carta dele, na minha carta armadilha, eu levantei novamente, o gai ali, enfiei dele, a mega moth, deixei o cavaleiro feroz, muito forte, joguei ele no campo, dei aquele dano legal, nele ali, e também com, um matador de dragão, e finalizei a partida, aí no terceiro turno, já saí rapidinho, ali da floresta, já fui para o deserto, deixar os raços na areia, já levantei ali, o cavaleiro caveiro, enfiei nela, malévro, deixei ele forte, em modo de ataque, no campo de areia, em seguida ali, ele veio da defesa, ele não quis fazer nada, levantei ali, o cavaleiro gaia, o feroz, enfiei nela, mega moth, ali, joguei ele no campo, destruí a área mística dele, com o meu cavaleiro caveiro, e dei dano nele, com o cavaleiro gaia, o feroz, em seguida ali, ele vira a carta dele, para a defesa, foi só levantar ali, outro cavaleiro caveiro, jogar ele no campo, destruí a cara dele, com o gaia, o cavaleiro feroz, tardando nele, com o cavaleiro caveiro, e também, com o outro cavaleiro caveiro, e finalizar a partida, no terceiro turno, já estava ali, preparado, para encarar, o segundo, carinho do deserto, esse é um pouquinho, mais forte, mas, dada que assusta, meu deck, estava indo muito bem, com outros magos, já estava levantando ali, o gaia, o cavaleiro feroz, enfiando nele, o castelinho, jogando ele no campo ali, equipado, em modo de ataque, em seguida, ele veio da defesa, levantei, a carta rejeca, coloquei, a carta rejeca, ali no campo, preparando ali, para livrar, das cartas dele, e dar aquele dano, legal nele, destruí-lhe, o gole dele, ele veio ali, na defesa, levantei agora, o cavaleiro caveiro, joguei ele no campo, ali, peguei a carta rejeca, tirei a carta dele, dei dano dele ali, com o gaia, o cavaleiro feroz, e também, com o cavaleiro caveira, a partida, já estava na minha mão, foi só, levantar ali, o mago negro, jogar o mago negro, no campo, destruir a carta dele, ali, o zoa dele, com o cavaleiro feroz, largando nele, com o cavaleiro caveira, e finalizar no quarto turno, agora, a parte final do jogo, os grandes chefes, já estava ali, preparado, para encarar, o sebeque, contra o sebeque, eu já fui levantando ali, o mago negro, colocando nele, a energia escura, deixando ele, muito forte, já que ele ganha força, no campo de demônio, em seguida, ali, o sebeque, já pegou a carta dele, já virou ela, para a defesa, eu usei a carta rejeca, tirei a carta dele ali, e dei aquele dano forte, dele com o mago negro, ele virou a carta dele, novamente, ali, para a defesa, eu levantei ali, o bráquio, coloquei o dinossauro, no campo, era o que dava, para fazer, peguei o bráquio, coloquei ele no campo ali, ataquei ele, com o mago negro, destruí o labirinto, o tanque dele, e dei dano nele, ali, com o bráquio, em seguida, ali, ele pegou a carta dele, ali, e veio para cima do bráquio, com o super leão de guerra, e quebrou o meu dinossauro, aí, eu levantei ali, o Gaia, o cavaleiro feroz, destruí a carta dele, ali, com o meu mago negro, e finalizei ele, no quarto turno, com o Gaia, o cavaleiro feroz, e já estava prontinha, ali, também, para encarar, o guardião Neku, o irmão, do guardião Sebek, já estava levantando, ali, o meteorico, jogando o meteorico, no campo, eu virei o aço, do meteorico, e me dei mal, porque ele tem, o cavaleiro caveira, ele pegou, o cavaleiro caveira, ali, já veio para cima do meteorico, eu tinha virado o aço dele, e perdi para ele, aí, eu peguei outro caveira, ali, enfiei nele o castelinho, deixei ele forte, ali, e ataquei o caveira dele, e quebrei, ali, o cavaleiro caveira dele, com o meu caveira, ele pegou a carta dele, e virou para a defesa, peguei o braque, enfiei nele ali, a Mega Morph, ataquei ele, e destruí ali, o caveira dele de novo, e dei aquele dano forte dele, com o meu caveira, ele veio agora, de novo na defesa, ele não quis, mais, tretar comigo, peguei o mago negro ali, equipei da Mega Morph, deixei ele muito forte, destruí o zoa dele, com o meu caveira, dei dano nele ali, com o mago negro, e finalizei ele, no quarto turno, agora, encarar o brabo, o Renxin, o Lorde de todos os Lordes, ele deu muito mal, já peguei ali, o caveira, enfiei nele ali, a Mega Morph, já estava poderoso, ali no campo, de demônio também, do Renxin, ele, não teve outro jeito, deixou a carta dele ali, em modo de ataque, peguei outro caveira, enfiei nele, outra Mega Morph, e ataquei ele, destruí o guardião, do portão do Renxin, dei aquele dano forte nele, com o meu caveira, em seguida ali, ele pegou outra carta, e já deixou ele, em modo de ataque, ele não afinava, ele cai de pé, mas não afina, coloquei ali, o caveira em cima, do caveira negro dele, destruí ele, dei aquele dano forte, com o meu caveira, e finalizei o Renxin, no terceiro turno, em seguida, era encarar ali, o Seto 3, esse é brabo, já fui levantando, algumas cartas ali, não tinha o que fazer, a minha mão, estava pobre, e não estava uma mão boa, para jogar contra o Seto 3, era uma partida, de Davi contra Golias, já que ele usa, o dragão definitivo, de 4 mil, de poder de ataque, 4 mil e 500, é muito poderoso, já coloquei ali, o dragão trovão, em modo de defesa, ele veio fraco, ele veio de dragão branco, aí eu peguei o meteorico, equipei ele, com a Mega Morph, com o tesouro do dragão, e acabou, não dava mais, para o Seto, destruiu ali, o dragão branco dele, a partida, já estava na minha mão, ele veio com outra carta, ali, deixou ela em modo de ataque, eu peguei o caveira, enfiei nele ali, uma carta de equipamento, o castelinho, joguei ele no campo ali, ataquei ele, cometei o meu rico, destruí ele, o metal zoadeiro, dei aquele dano forte nele, ali, com o cavaleiro, o caveira, agora era finalizar a partida, aí levantei ali, o mago negro, coloquei o mago negro no campo, ataquei ele ali, com o caveira, destruí ele, o dragão branco dele, finalizei, o Seto 3, no quarto turno, agora era o Dark Knight, esse também costuma ser, um pouco complicado, Dark Knight, costuma usar, muitas cartas mágicas, a minha mão contra ele, não estava ajudando muito, não tinha um bom equipamento, mas tinha runa, uma carta armadilha, eu coloquei ela ali, ele veio de dragão branco, de olhos azuis, me atacou ali, ficou na minha armadilha, protegeu bem legal ali, meu campo, mas a minha mão, não ajudava muito, já tive ali, que levantar algumas cartas, para jogar fora, para abrir espaço ali, para moços melhores, e equipamento, equipei o mago negro ali, com o castelinho, e ataquei, dessa forma, era tudo ou nada, dei aquele ataque ali, de 3 mil nele, ele veio, não quis me atacar, colocou uma carta ali, em modo de ataque, aí eu levantei o Meteorique, equipei nele, uma, duas, Mega Moth, deixei o Meteorique, ali supremo, nesse campo, destruí o dragão branco, de olhos azuis, dele com o mago negro, e dei aquele dano, terrível nele, com o Meteorique, e finalizei ele, no terceiro turno, agora, era encarar o chefão, final, já dei aquela olhada, minha mão, não veio boa, né, tive que jogar ali, em sacrifício, o mago negro, ele já pegou o Meteorique, ali, veio fraco, e quebrou, meu mago negro, tava dando chances, pra mim, aí eu levantei o Caveira, enfiei nele, a Mega Moth, enfiei nele, ali, a Malévola, e a Energia Escura, deixei ele, muito poderoso, ele tem aço de Mercúrio, não dava mais, pro Nightmare, aí destruí, ali, o Meteorique, dele, já estava ali, dono do campo, ele veio, ele deixou a carta dele, em modo de ataque, eu peguei outro Meteorique, enfiei nele, ali, o tesouro do dragão, ele ficou poderoso, ataquei, destruí, ali, o dragão de olhos azuis, dele, o dragão branco, de olhos azuis, dele, aquele dano forte, ali, com o meu Cavaleiro, ele veio, ali, com outra carta, deixou ela em modo de ataque, aí eu peguei o Cavaleiro, joguei ele no campo, ali, ataquei a carta dele, ali, o soldado dele, com o meu Cavaleiro, e terminou, acabou a partida, no quarto turno, e assim, eu chegava, mais uma vez, ao final do jogo, e o Guiou, Forbidden Memers, vencendo, todos os adversários, até no máximo, cinco turnos, se você ainda não for inscrito no canal, quiser dar aquela força monstruosa para a gente, do tamanho do Cavaleiro, Caveira, não se esqueça, se inscreva, e dá aquela porretada no like, valeu! E aí E aí E aí E aí